Eu sou uma luta e eu nas planos... Scampage canal! E tu é o seu nome? FireLorents! Mi danas tínhamos... E te veras? E me... Isto é rico! Eu não sou o 15 episódio da Minecrafta E, claro, bate-te like e subscreve Ako vamo se ovo video svidio A mi sada krećemo za 3 2, 1... Snimam! Aha, snimaš... Start the guessing Aj, mrš! Šta je to? Šta je ovaj lik? Idem pisać u chat... Amateur Snake Šta? Dobre, do tebi crta! Ne... Meni nešta zeleno... Penis mi meni na crta... Penis... Monofrogoje... 14... Ima 14 slova... No, no... No, no... The theme is... Eee... Idaka... A meni na crta penis! Penis! Penis... Loro... Loro... Al tebi... Al tebi neki lik koji se zove... Crta... Neki... Nešto zeleno sa... Ulom... Da... Nešto zeleno... Fidget spinner! Jesam! Ja! A naravno kad sam ti rekao! Više neću ti gov... Više nema govorenja! Da ti ima... Fidget spinner! Jej! Dobro, ali može da više nema govorenja! Da ti mi zbim dobro! Amateur... Harvey... Harvey... J... D... Inače ljudi, ovo mi moja 15 epizoda Minecrafta! A gaspidget spinner! A gaspidget spinner! Nespidget spinner! Eee... Blank... Vlaga... Štá? 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 Štá li kradi? PewDiePie! Govno! Ai štá li kradi, ljudi! Štá? 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 Vatersport Štá? Nešto pk... Štá? Štá? Vaterpark! To! Ne! Ni ja nisam stigao! A ti napisa Vatersodvata! Dobro je napisa Vatersodvata! Štá? Inače ljudi, subajte se na oba dva kanala! Daj, nemojte se na njegov! Sam se šalim! Subajte se na njegov! Inače, skoro ćemo do 70 subova! Inače! 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 Šiksa... God... Nes! Šiksa Godinja! Šiksa... Šiksa... Reg! A neki lik! Fajer, čer... Lesnina! Lesni... Lesni... Štá? Ja znam! Ja sam uspio! King! 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 Nisam da mi je found your chat! O! O! Ja sam! Ja gradim! Laura, ne čuješ se dobro! Evo, čujem se! Evo ga! Uš, šta je kako ću ja ovo napraviti! Reci mi koja tema! Neću! Trebat će mi ovo! I ovo! I još jedan crveni piju! Pogledaj šta sam napisao u chat! Subutu s kempaš! Evo ga, evo ga! Ovo tu mi treba! Ne! Nikad neću se pogoditi! Ušljio sam! Mars! Svaka čas! Svaka čas! Idem naprijed ono ogromnu flaminu na moju! Svaka čas! Lovru! Pogodio sam ti! Znam! Chastitai-me Chastitai-me Card Qual a card? Ooooooohhh I'm really Start guessing Esses... Tu és o outro, Ivane. Zone, alguma coisa. KORNFELD Loro, como se dizem que o sol se cria? Loro! Eu sei o que tu, Tim. Não, como não? Loro! Como se dizem que? Sunflower é o sol. Eu sei. Isso, eu consegui. Não posso dizer. Não sei. Specialmente. Minion! Não soube. Não soube. Não soube. Não soube. Vi! Já é o... Zad tu grádi. Estou testando. Estirei. Está certo. Vamos, o que você está fazendo? Eu tenho que escrever o Google Translate. Você está fazendo... Você está fazendo... Você está fazendo... Eu não sei o que é! O que é? Você está fazendo... Não... Eu fiz ele. Aqui ele. E agora... E vamos escrever o chat... A MEDI sucks. Obrigado. Não é fair. Uma coisa que... Não sei o que você está fazendo... Canja. Estou pensado que é isso em um... Mas eu não sabia que é Kani. Ok, quando terminarmos tudo, então é pronto o vídeo. E eu preciso ter 5 milhões de anos, mas não é no final, porque não podemos escrever. Não. Slam, slam, slam. Slam, slam. Buu. Lava. Da, não é que lava. Lava, buu. 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 No, não é gostaria, não é? Lava, buu. Lava, buu. Flore, chê. Vamos dar O. Linha. Pi! 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 PIX I znam A koji kreten On će vama napisati Znam Laura ja sam pogodio Ja sam pogodio PIXEL ART PIXEL ART PIXEL ART PIXEL ART O čemu još jednu rundologa PIXEL ART PIXEL ART PIXEL ART PIXEL ART PIXEL ART PIXEL ART O čemu još jednu rundologa Baš je zanimljivo To je bilo to ljudi od ovogvida Do večemu so sviđu epizodu zato pa pa